Já entrou em musicais, emprestou a voz a filmes de animação e já pisou o palco ao lado de grandes artistas. É a Filipe Batista! Ele tem tido uma carreira profissional errante, mas a música tem sido uma constante na sua vida. Gosta de jazz e soul e quando subir ao ringue promete partir tudo. Rui Pereira! Ah, eles tomem a máximo! 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 Oh, my picture Seem to fade black and white I'm growing tired And I'm sincere before me Frozen here On the ladder of my life It's much too late To save myself from falling I took a chance And change the way of life And change the way of life And let me blind by the light Oh, 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 oh Don't let the sun Go down on the end How do I search myself? It's always someone else I see I just don't know, I'm pregnant, I know you're lying So I'm to free But losing everything is like the sun going down on me It's beautiful And these guys, so It was fantastic It was so good, boys Yes, sir Rui I would love to hear you And? For me, it's Rui Thank you Mia Catarina Today at night I would like to hear Rui If I had a constructive criticism There were times in the music that you were a little bit ahead of time But it's not very grave And Filipe, you have a very strong voice And you're a very beautiful woman Thank you Thank you But But A minha decisão de hoje à noite é o Rui É o Rui Obrigado Boa noite Rui Boa noite Filipe Vou justificar a nossa decisão pela pessoa que esteve mais em palco e que nós achámos que se enquadrou melhor na música foi a Filipe 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 Obrigada Filipe 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 Eu disse importante Eu disse que cantar para trás para trás Respirar Ouvir a banda Eram coisas fundamentais para que isso acontecesse mas Ter que decidir já e agora em Consciência E o meu voto vai para o Rui. O Rui conquistou o seu lugar na fase final, mas o Paulo Gonzo perdeu uma grande voz. Este cantar era uma cantiga em português. A nossa língua é que vale a pena, meu filho. Aquela coisa do meu tempo. Vira Maria! Vira Maria! Você é o melhor do mundo!